Salve salve rapaziada, beleza? ZFest aqui trazendo pra vocês em mais um vídeo E bom galera, nesse vídeo a gente vai tá zoando aí pelo servidor né, com o resto da staff E é um vídeo aí mais de zoeira tá, não leva muito a sério não Olhando depois pareceu... pareceu um pouco estranho né, mas é isso É um vídeo mais pra zoar, só pra gente se divertir aí com vocês Pode ver que todo mundo aí que tava no vídeo deu risada lá, riu no chat E é isso, fica com o vídeo aí, tamo junto Cadê, cadê? Isso aqui é o panda aqui Já era, já era Sarra não panda, sarra não panda Sarra não via no grau Já era O bonde dos quarks Não tem como E aí bora, bora Isso aqui E aí E aí Ih Ih Ah, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí Aí, isso aí continua esse gó, esse gó, isso aí Já era Ô, cê está saia arranhando o vento? Tá aqui Cê está saia arranhando o vento? Ah, agora, tô bugado Ô, bora em outro, deixa eu ver. Bora no Teodo. Congela 25, congela 25. O que tem que ter aqui? Congela 25, congela 25. Congela 25. Tudo é esse aí. Congela 25. Tá aqui, tá aqui atrás aqui ó. Congela 25, tá aqui. Congela 27, congela 27. Congela 25. Ai 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 ai. Já era. Tô só, nem você, nem talmente. Tô só, nem você, nem talmente. Tô só, nem você, nem talmente. Eu tô RT, tô RT. O E7, o E7, o E7, o E7, o E7, o E7, o E7. Vai, vai continuar o E7 aqui também. Já era. Esse já tá encasgado aqui. Já era. Já era. Já era. Já era, não tem como. Tomou. Tomou. Tomou o bandão da serrada aqui. Só de você, nem talmente. Aquele carro do lá não entendeu nada. Congela, congela. O E7, o E7. O E7. O E7. E aí, crachei, crachei. Hehehe. Eita, eu tô me travando, consegui sair de dentro dele. Olha o Guardi Leandro, ele. Travou dentro dele, olha o Guardi. Oh Guardi, congela o Guardi, congela o Guardi. Tira ele do carro, congela o Guardi. Tá barrigo em TV. V18. Pronto, tirei, tirei, tirei. Então rapaziada, passando aqui no final do vídeo pra avisar aí, né, que no finalzinho do vídeo aí meu jogo bugou e todo mundo ficou invisível pra mim que tava com a Kjuskin lá do carinha de cueca. Então é isso, né, se você gostou aí do vídeo, por favor, deixa o seu like aí e se inscreve, né, pra gente pegar logo 500 inscritos aí. Tamo junto, BPL domina.